Bem amigos, Internacional e Grêmio continuam ainda com os mesmos impasses. O Grêmio procurando os laterais, disse já o Felipão que vai testar primeiro os meninos da base para tentar contratar ou não, se precisar ou não, e já definido a contratação e já a apresentação do meia-esquerda Douglas. Surge agora e a esperança do torcedor que gosta muito de notícias como as que estão sendo colocadas pela direção Tricolor, o Marcelo Moreno pode ficar no grupo e assim teremos um ano de 2015, quem sabe, com o Marcelo Moreno e Barco, os dois atacantes. Embora, no meu entendimento, são dois jogadores da mesma função. O Grêmio perde muito aquele jogador de velocidade que tinha em Luan e também em Dudu. Bom, se diz que Dudu não fazia gol, Luan também faz poucos gols, Marcelo Moreno faz gols, mas para Marcelo Moreno fazer gols e o Barco fazer gols, tem que ter jogadores de meia que conseguem colocá-los em situação de poder definir uma jogada. E aí, acho que o Grêmio vai ter dificuldade. Mas acredito também que o Grêmio está colocando essa situação para não desmerecer o seu valor, o valor que foi investido no Marcelo Moreno. E a gente sabe que o Marcelo Moreno, a partir do final do ano que vem, já estará com o contrato definido, terminado. E a partir de julho, seis meses antes, já pode, inclusive, assinar um pré-contrato e sair de graça do Tricolor Gaúcho, que investiu bons valores no Marcelo Moreno. Do outro lado, o Internacional. Bom, o Internacional, a notícia toda fugiu muito da contratação do De Arrascaeta, do zagueiro que foi da seleção brasileira, o Henrique, e que foi jogador do Palmeiras. Mas também fugiu muito da contratação de um atacante. Daqui a pouco estão falando até mesmo que o Fred poderia vir para o Internacional. Mas, enfim, o Newton, do Cruzeiro, enfim, as contratações de jogadores foram todas menosprezadas ou deixadas de lado, porque o Internacional não tem o seu chefe. E o chefe é o treinador. Mano Menezes, que seria a outra alternativa, já disse que com o Vitório Pífero também não treina. Bom, então já temos o Luxemburgo, que não vem mais, acertou novamente com o Flamengo, e aí deve ter ganho uns trocos a mais. E a gente sabe que o Luxemburgo, por dinheiro, vai longe. O Tite acertou com o Corinthians. O Abel Braga está indefinido, porque está viajando, está nos Estados Unidos, e está magoado com o Internacional, não, com o Vitório Pífero, por não ter sido convidado até antes de sua viagem de férias. E já se fala até mesmo em Celso Rotti. Bom, quando se fala em Celso Rotti, treme o torcedor colorado e treme todo o Beraril no seu entorno. Embora a gente saiba que o Celso Rotti tem muitos, dentro do grupo da direção, que gostam do trabalho do Celso Rotti. Mas o torcedor não quer de jeito nenhum o Celso Rotti. Quem sabe a Argel Fux, eu acho que o Internacional poderia tentar, quem sabe o Falcão, que passou todo ano passado fazendo cursos fora do país, interagindo com treinadores de fora, e se aperfeiçoando. Seria importante o bola a bola voltar ao Beraril. E aí sim, dar continuidade a um trabalho que começou a ser feito e foi interrompido. Bem, meus amigos, hoje termina, né? Para mim, a partir de hoje eu estarei em férias, retornarei somente dia 6 de janeiro. E quero agradecer a todos os seguidores do esporte e também as pessoas que me acompanham, tanto no meu Twitter como também no meu Facebook, pelo acompanhamento dessas mais de 700 pessoas que estão sempre compartilhando comigo aqui no Leovê, no site Leovê, nesse momento que eu faço os meus comentários. Quero agradecer a eles todos esse carinho e que continuem acessando o site, porque não somente o meu comentário, mas todos os outros comentários e também as notícias estão recheadas e com novidades sempre sobre o Rio Grande do Sul e até mesmo sobre o país, e principalmente sobre o Bento Gonçalves. Quero desejar a todos também que me acompanham e que me acompanharam durante todo esse ano um Feliz Natal e um 2015 de muita paz, de muita luz. Está certo, meus amigos? Bem, por hoje era isso. Um bom final de ano a todos. Dia 6 eu volto.